É, o PMDB tomou uma decisão. Na verdade, nós fomos isolados politicamente. Nós estávamos na oposição, éramos críticos ferrenes da administração do prefeito João Rodrigues. Mas entendemos que política se faz diferente. Política, a gente não só aponta erros, a gente tem que buscar soluções. Então, nós recebemos um convite do PTB, da atual administração. Olha, já que vocês estão apontando os erros, que tal juntar-se a nós para encontrarmos a solução por esses erros? O que eu achei mais bonito na administração do prefeito João Rodrigues, que é do PTB, é que ele disse, não, eu confesso que acertei, mas confesso que errei. Que tal vocês virem nos ajudar a consertar esses erros? Diante do isolamento político que nos imporam na oposição de Florian, o PMDB, a sua comissão interventora, os seus membros, resolveram por uma aliança com o PTB e devem homologar, devem homologar, o PMDB devem homologar no sábado ou amanhã, mas o PTB homologa mais tarde, devem homologar o bioquímico Oscar Procópio como candidato a prefeito e a jornalista Carita Freire como candidato a vice-prefeita, formando uma chapa aí de PTB, PMDB e vários outros partidos, com esse lema, se houve erro, que venham os acertos.